Olá meus amados, hoje é dia 8 de janeiro e a gente está aqui juntos no nosso projeto Diário da Misericórdia com Santa Faustina, acompanhando os maravilhosos parágrafos que Santa Faustina deixou para nós, nós vamos ler e meditar hoje o parágrafo 982 Recentemente recebi uma cartinha muito simpática da minha irmãzinha de 17 anos que me pede e suplica que eu lhe ajude a entrar num convento, está pronta a todos os sacrifícios por Deus Percebo pela sua carta que o próprio Senhor a está conduzindo Alegro-me com a grande misericórdia de Deus Então veja, Santa Faustina já era irmã religiosa há muitos anos e a sua irmã mais novinha, irmã de sangue, né? Queria também ser uma irmã religiosa e entrar para um convento E ela diz, eu estou pronta para qualquer sacrifício por Deus Que bonito uma jovem de 17 anos tomar esta decisão Será que eu, eu estou com 46, né? Será que eu com 46 poderia dizer Estou pronta a enfrentar qualquer sacrifício por Deus na minha vocação De mãe, de esposa, de filha, de leiga Será que você na tua idade, coloca aí o teu nome Você estaria disposto, como disse essa jovem Estou disposta a enfrentar todo sacrifício por amor a Deus Nós precisamos rever as nossas vidas E pensar, será que eu seria capaz de dizer isso? De executar isso na prática? E é todos nós É dever da gente Se eu sou batizada Se eu sou uma pessoa cristã Que quero seguir os ensinamentos de Jesus Eu tenho que repetir isso Livremente Estou disposta Estou disposta a viver qualquer sacrifício que Deus me enviar Para fazer a vontade dele Para estar unida com ele Seja eu uma freira Seja eu uma mãe Seja eu uma esposa Seja eu uma leiga Uma solteira A vocação que eu estiver vivendo Eu tenho que dizer isso Eu tenho que ter esta disponibilidade Busquemos isso Se você não tem ainda Talvez eu também não tenha Que nós trabalhemos isso dentro de nós Para que um dia com toda a liberdade do mundo Nós possamos dizer Senhor Eu estou pronta Para assumir Todo e qualquer sacrifício Por amor a Ti Jesus Eu confio em vós Eu tenho que ter essa disponibilidade 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 Eu tenho que ter essa disponibilidade